Caros amigos, caros monarquistas, há exatos 200 anos, no dia 9 de janeiro de 1822, o príncipe Dom Pedro de Alcântara decide contrariar as ordens das cortes liberais de Lisboa e permanece no Brasil. Esse desejo de permanência se iniciou com o temor que Portugal retirasse do Brasil os direitos adquiridos com a elevação do Brasil a Reino Unido. E isso levaria o Brasil a voltar a ter uma condição de colônia, perdendo assim os direitos de comercializar com as demais nações pelo mundo. Então foi da sacada do passo real que veio a se tornar o passo imperial após a independência, ao lado da sua esposa, a princesa Dona Leopoldina, e que Dom Pedro, então, diante de uma multidão que o assistia, ele afirma Separo o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, digam ao povo que fico. E foi com esse gesto de determinação e de brasilidade que a data de hoje entrava para a história como o dia do fico. Esse foi um marco inicial do processo que culminou com a independência do Brasil no dia 7 de setembro, daquele mesmo ano. Foi quando Dom Pedro também proferiu outra frase que ficou imortalizada pela passagem do tempo e que ainda hoje fortemente gravada na memória nacional, independência ou morte. E hoje, há oito meses de comemorarmos o bicentenário da nossa independência, encontramos o país em uma grave emergência de diferentes facetas, política, econômica, social e moral. E o momento, portanto, exige escolhas, afirmações e uma responsabilidade da qual nenhum de nós, brasileiros, podemos nos esquivar. Então, inspirados pelo valor e a coragem demonstrada por nossos antepassados na luta pela pátria que estava nascendo, devemos também nos unir para que possamos restaurar também nossos valores genuinamente brasileiros, marcados por nossa fé e por nossas tradições. O Brasil é dono de um passado riquíssimo e que tem todas as condições de se tornar uma grande nação, destinado a um futuro glorioso. E é assim que devemos seguir. Eu peço a Deus e a Nossa Senhora Aparecida que nos abençoem nesta grande empreitada. Um forte abraço e até breve.